Então família, aqui está Bom rapaziada, aqui está, vou abrir aqui para mostrar para vocês Lembrando família que eu já abri antes para estar vendo como é que funciona Para explicar tudo direitinho para vocês, tá bom? Aqui não tem mais nada, ele vem aqui nesse saquinho Parece aqueles sacos que vem os acessórios do celular Bom família, aqui está ele, eu achei muito, muito bonito Eu estava torcendo família que ele fosse capaz de colocar no celular, tá bom? Mas não dá, porque essa parte aqui, como eu tinha dito Ela é muito, 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 muito É fina, tá bom? E aqui embaixo tem a parte antiaderente Aqui tem o nome da marca Que no caso é a mid Dá para ver E aqui nessa parte tem a parte antiaderente Para abrir aqui é muito fácil Você coloca o dedo aqui no meio e faz isso Tá bom família? Ele fica dessa forma Essa parte aqui, ó Essa parte aqui não tem como reduzir ela Eu pensei que isso aqui vinha para cá Mas não tem como Agora vamos para o box da webcam Vamos lá rapaziada Lembrando família Que essa webcam aqui específico Você vai estar, você só tem a opção de utilizar ela No notebook, tá bom? Não tem como utilizar ela no celular Pelo menos eu não consegui Tanto é que eu, como eu estou usando o Samsung agora Eu joguei o Samsung Tax lá na televisão Mas não deu certo, não funcionou Aí quando eu trouxe o notebook Aí sim funcionou, tá bom? Eu vou estar mostrando para vocês aqui agora A caixa é bastante didática Aqui tem o manual Lembrando que esse manual aqui Ele não tem em português, tá bom? É apenas espanhol, inglês e russo Se não me falha a memória, tá bom? Então o manual você vai ter que traduzir E aqui está a webcam, cara Eu achei muito interessante o design dela, cara Ela é muito, vamos ser sinceros Ela é muito, muito, muito bonita mesmo, cara Muito bonita mesmo Vocês podem também notar que não tem Nada, nada de botão aqui para ligar Nem nada Ela só vai funcionar a partir do momento que você conectar Esse USB aqui na porta USB do notebook, tá bom? Ela faz Ela abre aqui também Essa função aqui, ó Esse movimento aqui, na verdade É para você prender no notebook Eu vou mostrar para vocês como é que funciona Está fazendo muito calor, cara E aqui também Ela é móvel, tá vendo? Tanto para um lado quanto para o outro Para frente ou para trás, tá bom, família? Deixa aqui Retinha Então eu achei muito, muito interessante, família Pela questão do acabamento E também da qualidade final, tá bom? Aqui na caixa dela não tem mais nada Só tem isso aqui que eu não sei para que serve Se alguém saber aí Me ajuda Eu não sei para que serve isso aqui Bom, rapaziada Eu tinha comentado que eu não sabia para que servia Essa pecinha aí que vocês estão vendo Bom, família Essa pecinha serve para você Colar ela de fato em cima da webicana, tá bom? Vocês também tem que tomar cuidado, família Para que essa Essa, como eu posso dizer Essa proteção, né? Que no caso Fica dessa maneira aí Essa proteção tem que ficar bem em cima Da lente Ali onde ocorre, né? A gravação Da webcam, tá bom? Tem que ficar dessa maneira aí Que eu estou mostrando para vocês Porque se você colocar mais para um lado Ou mais para o outro lado Para o outro lado Acaba que não vai tampar direito, tá bom? E aqui na parte inferior Da webcam Tem para você O compartimento, né? Para você enroscar aqui, ó O tripé Tá bom, família? Aí, ó Enroscou Ela não cai nem nada Fica super, super seguro É só você chegar aqui Tá vendo, família? Não tem bicho de sete cabeças Então Ela fica dessa maneira aqui, ó Só tem que ajeitar aqui Para ela não cair Pronto Ela fica dessa maneira aí Tá vendo, família? Então, rapaziada É isso Agora eu vou mostrar para vocês A qualidade dela, tá bom? Então fica até o final aí Me acompanha A qualidade dela no notebook Salvei a passeada Como vocês podem estar vendo aqui, ó Essa aqui É a qualidade Da webcam Lembrando, família Que ela possui Autofoco Se eu ficar com a mão aqui, ó Daqui a pouco Ela foca aqui na minha mão Aí eu foco na minha mão Agora ela retornou Tá vendo? Então Ela possui Autofoco E também Tem aqui A capacidade Se você vir aqui, ó Aqui nessa parte aqui, ó Zoom Aqui, ó Zoom Nessa parte de Zoom Que o nome já disse É para você aproximar Você clica aqui, ó E ela vai fazer Essa aproximação Tá vendo? E por incrível que pareça Não perde tanta qualidade É claro Que esse Zoom É É digital, tá bom? Não é um Zoom É Como posso dizer? Não é um Zoom É óptico Como tem no S21 Ultra Note 20 Ultra Por aí vai E não sai fone da vida aí Então Não é um Zoom É Óptico Como eu disse É um Zoom digital Porém Eu não notei Que perdeu tanta qualidade Eu vou aproximar mais ainda Para vocês verem No limite aqui, ó Agora aqui Tá no limite É De aproximação E vocês podem notar Que não perdeu tanta qualidade Assim Já ouvi aqui É reprindível que pareça Não perdeu tanta qualidade Não dá pra ver aqui A silhueta aqui, ó Do microfone certinho E tal Só que uma coisa Eu não sei como é Que vai ficar essa qualidade Durante uma live De fato, tá bom? Porque tipo Como a live Ela é uma transmissão Então provavelmente Isso aí vai influenciar A questão da sua internet também E outra coisa Eu não notei Que fica travando Vocês podem estar notando Que fica Tá tranquilo Não está travando A imagem E tem várias opções Aqui, ó No menu Aqui Eu estou mostrando agora No celular Aqui, ó Na direita Tem várias opções Como o som O autofoco Que está ligado Mas você também pode Configurar ele aqui E as imagens Aqui Você pode mudar A posição da imagem Inverter a imagem Ou então mudar Ela de posição Isso aí também Não folga muito pra mim Mas tem essa capacidade E também Aqui em vídeo Tem a opção De filtros Aqui embaixo E também Mais aqui embaixo Tem 60 Hz Ou 40 Hz Se não me falo a memória Então rapaziada É isso Espero muito mesmo Que vocês tenham gostado Essa aqui É a MIT Lembrando, família Que essa daqui É a MIT Ela é a MIT Smartcam É 964K Aqui está ela Aí eu estou vendo Focou de boa Está vendo Não tem problema Com foco Não sei Durante a live Mas é isso Muito obrigado Por assistir Valeu Togogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogogog Obrigado.